Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, nós aqui da Revisa K, eu sou o Leandro, você já me conhece. Vou sair de falar com vocês a respeito do carrinho da vez, que é esse Renault Sandero, tá? Câmbio Easy R, ano 2017, tá bom? O cliente chegou aqui nos relatando que o carro deu um problema de câmbio. Ele parou de passar a marcha, ficou agarrado na segunda marcha. E ele automaticamente, ele trouxe aqui pra nós, pra nós fazermos aí os diagnósticos. Eu gostaria de convidar, acompanhar aí o diagnóstico, posteriormente aí a solução do problema aí do carro do nosso cliente. Que já chegou aqui certo, achando que ia ter que trocar a embreagem do carro. O carro ele só tem só 49 mil quilômetros rodado, então é um carro bem novo. Então exige aí realmente na hora do diagnóstico aí, nós termos bastante atenção aí pra não perder alguns detalhes, tá? Que tem a ver aí com o defeito que o cliente nos passou. Mas antes disso, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like pra poder estar nos fortalecendo aí. Incentivando a estar colocando mais vídeo aí, mais conteúdo a respeito de manutenções automotivas no canal, tá? E vamos embarcar aí nessa aventura juntos, beleza? Vamos lá! Bom galera, dando prosseguimento aí o diagnóstico aí, o primeiro passo nosso aí é claro, passar o scanner, né? Pra poder a gente ver o que nós temos aí de DTCs aí, de código de falha, beleza? Eu pude observar aqui que os DTCs que tem aqui são DTCs bem genéricos, tá? Não tem nenhum código de falha relacionado ao problema do cliente informou, tá? Temos aqui um problema na posição do pedal do acelerador e temos aqui um problema aqui de rede multiplexada que pode ter sido um problema genérico que aconteceu, mas defeito realmente de câmbio, onde aí a gente pode supor um problema aí de desgaste de embreagem ou defeito no robô, não tem. Portanto, pessoal, a gente vai aí no passo a passo, no diagnóstico aí, pra gente ver se a gente consegue achar alguns tipos de informações relacionadas ao que o cliente passou, beleza? O câmbio em ZR, ele tem aí a peculiaridade aí de estar sempre pegando informações do motor, então qualquer problema relacionado ao motor, a gente tem que resolver que senão ele acaba refletindo no câmbio, pelos sinais que o câmbio pega de alguns sensores atuadores, tá? Parte de arrefecimento, ventoinha, e tudo isso vai ser testado, beleza, pessoal? É isso aí, vamos lá. Vamos lá, galera, pra iniciar aqui o teste aqui, eu vou primeiro avaliar como tá a funcionabilidade aí da ventoinha, perfeito? Ver se a ventoinha tá armando a alta, a baixa velocidade. Apesar dessa ventoinha ser pilotada por um módulo, ela tem que apresentar aqui no teste do computador as duas velocidades, a alta e a baixa, tá? Pra gente entender que a gente não temos aqui um problema de arrefecimento no motor, antes da gente partir aqui pras revisões necessárias, tá? Tô com o scanner conectado? Vou mostrar pra vocês aqui. Nós vamos testar a velocidade baixa da ventoinha de refrigeração e a velocidade alta. Tem que funcionar as duas velocidades. Vamos primeiro na baixa aqui. Vou iniciar aqui o teste. Iniciando, ó, nós escutamos um claczinho, tá? Do módulo, porém a ventoinha não tá funcionando, olha. Pode botar aqui pra eles verem que a ventoinha não tá funcionando, ó. Tá vendo? A ventoinha não funcionou, perfeito? O contador do scanner já acabou e não funcionou. Tá, isso aí já é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção. Vamos ver agora se a velocidade alta da refrigeração vai funcionar. Bota aqui pra eles verem, eu vou dar o comando. Olha aí, ó. A alta funcionou, perfeito? Beleza. Então a gente vai lá pra literatura agora pra poder a gente ter um bom entendimento de toda essa situação. Vem comigo. Bom, galera, aqui é o Simplo, né? Um dos diagramas que nós usamos aqui. Tá um manual técnico aí que nos atende bem aqui na oficina, mas nós temos outros também. Aqui nós temos aqui as informações a respeito do movimento da ventoinha ali, do que a gente tá fazendo os testes, tá? A gente tem aqui um Max Fusível, tá? MF 05 de 40A, que é uma alimentação da linha positiva do módulo de comando do eletroventilador. Então a gente entende aqui o seguinte. Ele só tem um relê, tá? Um relê pra o eletroventilador. No caso ele não vai ter dois. O relê da alta e o relê da baixa. Por quê? A gente tem um relê de proteção e um Max Fusível. E quem vai fazer o trabalho no eletroventilador... Na verdade não tem nenhum. Quem faz o trabalho mesmo de relê do eletroventilador é o módulo. Perdão, falei um relê, mas não tem nenhum, tá vendo? Aqui se a gente for ver aqui na descrição, só tem relê de buzina, relê de partida a frio, relê de bomba de combustível, relê do compressor do ar-condicionado e relê principal. Não temos um relê aqui de ventoinha, tá? Somente aqui um Max Fusível de proteção. Então a gente entende que o que vai fazer o trabalho de acionamento da ventoinha de primeira e segunda velocidade é o módulo. E eu posso dizer pra vocês aí com segurança aí que o nosso módulo tá com defeito. Ele só tá liberando a alta velocidade, ele não tá liberando a baixa. Então a gente vai tá aí, né, já colocando já... O início do orçamento a gente já pegou nesse defeito e ele já vai já ser passado para o cliente. E vamos continuar aí fazendo aí os outros diagnósticos aí pra gente ver se a gente acha mais coisa. Uma já achamos. Vamos continuar? Bom, galera, um dos relatos do cliente também foi que no momento que deu o defeito do câmbio travar em segunda marcha, ele acendeu a luz do ABS. Então a gente vai aproveitar agora pra testar o carro e também fazer o teste do ABS, tá? Já consegui entrar com o scanner aqui dentro do módulo do ABS, tá? Já estamos conectados no módulo do ABS. E eu coloquei aqui as quatro rodas, tá? Aqui no caso eu pego aqui a marcação dos quatro sensores de roda, tá? Roda dianteira esquerda, dianteira direita, roda traseira esquerda e roda traseira direita, beleza? A gente vai ver aqui se tá uniforme, tá? A leitura dos sensores das rodas. Eles têm que trabalhar todos praticamente uniformemente juntos, tá? Se tiver alguma discrepância de informação ou não estiver funcionando, isso também pode influenciar no câmbio, por incrível que pareça, pessoal. Também pode ter a ver. Então vamos lá ver se a gente consegue pegar mais um defeito aqui, tá? Vamos ver. Até o momento, nenhum tipo de informação errada. As rodas estão trabalhando de maneira uniforme, beleza? É isso aí. Por enquanto, nada de problema aqui no leitor do ABS. A gente vai andar mais um pouquinho pra poder a gente ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Pode ser de repente quando esquenta, não sei. Vamos ver. Isso aqui você tá vendo junto comigo em tempo real, pessoal, tá? Bom, galera, aqui no teste aqui do carro aqui, quando a gente esquentamos, ele deu uma discrepância de informação na leitura do sensor, tá? Aí automaticamente eu já consegui pular pro código e peguei um código na hora do defeito, tá? Foi esse aqui, ó. DF019, circuito aberto do sensor da velocidade da roda traseira esquerda. Esse é um defeito. Os outros aqui são códigos que provavelmente seguem o que deu aqui nesse sensor de roda traseira esquerda, tá? São códigos genéricos, hein, ó. Tá vendo? Então a gente tem aqui um código aqui relevante, que é esse DF019. Então a gente vai trabalhar em cima dele. Certamente o sensor, ele já tá com algum problema na resistência da peça e quando esquenta ele começa a abrir. Por isso é importante o teste da gente estar andando. Eu não gravei direto porque a gente teve que andar um pouco, tá, gente? Senão ia demorar o vídeo aí. Então o importante é mostrar pra vocês aqui. Então aí a gente já tá com dois defeitos, galera. Já achamos mais um aí que pode estar relacionado ao problema que o cliente nos relatou. Vamos dar continuidade ao diagnóstico. E é isso aí, pessoal. Dando prosseguimento aí o vídeo, nós vimos aí algumas necessidades de revisões, tá? A gente vai fazer aí a substituição da vela, que já tem um bom sinal de desgaste. Nunca foi trocada, tá? Fazer a substituição de cabos. Vamos fazer uma limpeza de bico injetores. Vamos fazer também, pelo carro já tá com 50 mil quilômetros, a troca da correia dentada, tá? Fazer aqui limpeza aqui do... Troca do óleo de freio, tá? Fazer a substituição do óleo de freio. Colocar o óleo de freio todo novo, trocando com máquina. Vamos fazer aqui uma revisãozinha geral, pessoal. Vou estar passando pro cliente, ele aprovando. Acredito eu que nesse momento a gente não precisa ainda mexer na embreagem do carro. O carro se desenvolveu bem. E como eu disse, no câmbio ZR, muitas das vezes não é o problema no câmbio. Quando ele apresenta problema de câmbio, claro, tá? Porque todas essas situações, elas podem afetar o funcionamento do câmbio. Então a gente, às vezes, apenas com uma revisão já resolve. Nem sempre. Problemas de câmbio, o ZR é relacionado ao câmbio. Muitas das vezes ele é relacionado à falta de manutenção ou algumas avarias que vão surgindo aí no meio do caminho do carro, tá? Vamos estar passando pro cliente. O cliente fazendo a aprovação. Nós vamos estar fazendo aí, dando aquele talento aí na revisão. Caindo pra dentro aí pra resolver todas as situações. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí tudo pronto, tudo funcionando perfeitamente. Tá bom? Pra gente tá finalizando aí com vocês aí esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá, galera. Bom, galera, agora vamos aí pra conclusão do vídeo aí, pessoal, tá? A gente já conseguiu fazer todas as revisões que precisavam ser feitas. Já foi substituído o cabo e vela. Já foi substituída a correia dentada, que o cliente pediu pra dar logo uma revisão geral no carro. Mas o principal que eu queria mostrar pra vocês é os problemas que tava dando, que tem a ver com o que o cliente reclamou, que era o problema do câmbio parar de passar marcha. Tá bom? Automaticamente achamos um pré-aquecimento pelo módulo de controle ali. A resistência de controle do eletroventilador só tá funcionando numa velocidade, certo? Ele só funcionava a velocidade alta e não funcionava a baixa. Então o carro, ele dava um pré-aquecimento e quando ele entrava em ponto de querer aquecer, ele armava a alta velocidade. Beleza. Isso pro carro, pra o motor, ele até supre. Mas pra o câmbio, ele já não tava suprindo. Então automaticamente tava dando um pré-aquecimentozinho no câmbio. Vou mostrar pra vocês agora o teste. Mostrei pra vocês na última tomada o nosso módulo com defeito. E vou mostrar agora, depois da substituição, como ele vai funcionar. Beleza? Vem aqui comigo. Nós já estamos com o aparelho conectado. Tá? A gente vai medir agora a velocidade. Vamos botar na baixa. Pera aí, deixa eu ir lá pra baixa. Velocidade baixa e depois a gente coloca a velocidade alta. Velocidade baixa da ventoinha de refrigeração. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu pegar uma lanterna aqui rapidinho, pessoal. Aqui, pessoal. Olha ali, ó. A ventoinha tá parada. Vamos dar o comando pra velocidade baixa. Ó, velocidade baixa funcionando. Perfeito. Ok. Velocidade baixa. Nós temos aqui um contador de tempo aqui, ó. Ele está finalizando. Vamos sair dessa tela. Não, porra. Sem querer. Eu sem querer dei comando pra iniciar de novo. Tem que aguardar de novo. Esse cronômetro vai zerar. Quando ele zerar, eu vou pra tela agora de velocidade alta da ventoinha. Vamos ver se vai armar. Beleza. Continua. Agora vamos pra velocidade alta da ventoinha de refrigeração. Vamos ver se vai funcionar tão bem. Vamos lá. Aí, ó. Velocidade alta, ó. Tá? Isso aqui é só pra gente saber se o módulo... Ele tá dando os dois comandos. Tanto pra alta velocidade quanto pra baixa velocidade. Tá? Na verdade, é uma resistência modulada. Ela faz o controle das duas velocidades. Por isso, nós não vimos no diagrama elétrico os relés, né? Que liberam a velocidade tanto com o relé de alta quanto com o relé de baixa. Como nós estamos acostumados com os carros convencionais. Porque nesse carro aqui, essa resistência modulada, ela vai fazer esse trabalho. Nós também fizemos a substituição do sensor de ABS traseiro, tá? Vamos estar testando o carro. E finalizando aí nosso carro aí. Peço que vocês aí nos assistam aí agora a fazer os testes do carro. Fala aí, galera. Nesse momento aí, nós estamos aí fazendo os testes, né? De rodagem aí no nosso... Renaultzinho Sandero aí, câmbio Easy R, tá? É importante frisar pra vocês aí que nem sempre as coisas são o que parece. O cliente já chegou aqui determinado a fazer um serviço de embreagem, achando que tinha um problema aí na embreagem do veículo. Por questão dele estar perdendo a referência, né? De passagem de marcha. Ficava agarrado aqui em marcha 2 e às vezes não queria nem entrar a marcha do câmbio. Porém, o câmbio Easy R, ele tem essa peculiaridade de pegar as informações dos sensores, tá? De todo o motor. Tudo que tem no motor, o map, temperatura, tudo ele influencia no câmbio Easy R. E aí ele acaba absorvendo o problema até mais do que o motor pela sensibilidade, né? Da estratégia do seu módulo. Agora nós estamos andando aqui, ó. Todas as rodas estão uniformes, tô com o Scannic conectado, dando aquela volta teste de rodagem, tá? Tenho certeza que o carro ficou bom. A gente já tem o êxito aqui do serviço, tá? Só andando mesmo pra daqui a pouco tá entregando pro cliente. E é isso aí, pessoal, tá? Obrigado vocês aí por assistir mais esse vídeo. Peço que vocês aí dêem aquela força aí, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Tô finalizando esse aqui. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.